Um processo produtivo adensado e intensificado que utiliza os melhores insumos de genética e de sanidade e consegue abater animais para produzir carne de qualidade aos 19 meses. É possível? Sim, com estratégias da DSM no coxo do confinamento. Vamos com Cairo Rodrigues conhecer a Fazenda Manacá de Patrocínio Paulista. Fomos recebidos aqui pelo Pompilho Roseli. Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Obrigado Cairo, obrigado pela visita. Agradeço também a Tortuga pela possibilidade de a gente estar mostrando aqui o nosso projeto. Nós que agradecemos pela recepção aqui e Pompilho, eu queria que você contasse para a gente como que surgiu aí toda a história da Fazenda Manacá que nós vamos mostrar aqui hoje. Esse projeto começou há oito anos, eu e minha esposa Ana Paula. A gente mora em São Paulo e Ana Paula recebeu essas terras numa área de café, a gente é meio intruso nessa região. E aí a gente decidiu fazer o que a gente gosta, que é uma boa carne de qualidade. E aí então a gente trabalhando ainda com tecnologia, que é o meu histórico, eu sou engenheiro eletrônico, a gente começou a desenvolver esse projeto. Mas eu acho que a gente também tem uma boa vantagem, eu não sou fazendeiro, então esses dogmas, essas regras, a gente tem quebrado aqui constantemente, muito com a ajuda da Tortuga também. E por que investir em produzir carne premium, carne aí com alto padrão de qualidade? A gente gosta muito do churrasco no fim de semana e a gente aprecia muito uma carne de qualidade premium. E a gente vai poder mostrar aqui para vocês hoje que a gente faz algo um pouco a mais. A gente entrega um animal para o nosso parceiro VPJ, com quem nós temos uma parceria já de bom tempo, muito contente com essa parceria, onde ele nos entrega uma genética e depois nós entregamos esses animais terminados. A indústria, o mercado do Angus no Brasil, onde nós estamos trabalhando ali na pirâmide, no topo da pirâmide de consumo, exige hoje nas boutiques de carne, nos restaurantes mais sofisticados, uma carne de melhor qualidade. Essa carne de qualidade, quando ela é premium, significa que você tem uma garantia de que você tem uma constância nessa qualidade entregue. E isso a gente faz nesse esquema que a gente faz dentro de casa, onde a gente conseguiu fazer um projeto todo baseado em confinamento. A gente não tem uma cria tradicional extensiva, a gente não tem uma recria pasto, a gente faz tudo isso de uma forma confinada. É isso que a indústria pede e que a gente tem conseguido entregar. É um ciclo bem intensivo, então? Bastante intensivo. Vocês vão ver que uma cria tradicional desmama em gado de corte há oito meses, aqui a gente faz em dois. Na Argentina e no Uruguai, você tem lá algo em torno de um mês, de dois meses. Aqui nós estamos conseguindo fazer essa desmama em dois. Uma recria a pasto, ela leva mais tempo, até você emprenha um animal aí com 15 meses. Aqui a gente chega a emprenhar um animal com oito meses, um animal com 300 quilos. Um esquema de confinamento que muitos animais passam aí três, quatro, cinco, seis meses em confinamento, aqui é o tempo todo confinado. Portanto, a nossa dieta de terminação aqui com a tortuga chega a ser uma dieta bem mais curta, nesse caminho aí que leva esse animal de zero a 600 quilos em 19 meses. É algo bastante desafiador e muito intensivo. E nós vamos acompanhar todo esse processo. Agora eu convido todos que estão nos assistindo aí para acompanhar com a gente esse passeio aqui pela Fazenda Manacá. E para a gente contar um pouco do processo de trabalho aqui na Fazenda Manacá, estamos aqui agora com a Maria Luísa, bem-vinda aqui ao nosso programa. É um prazer estar aqui para contar o dia a dia aqui da Fazenda Manacá para vocês. A gente agradece aqui pela sua participação. E Maria Luísa, conta para a gente qual é o maior desafio hoje, principalmente dentro do ciclo de reprodução desses animais, quando a gente está falando que eles estão 100% em confinamento. A pecuária brasileira, a cria é sempre um sistema extensivo, né? Então, o nosso maior desafio aqui é criar esses animais em ambientes de confinamento, né? Onde estão todos os animais ajulados no mesmo espaço. E como que vocês conseguem ter sucesso aí nesse processo? Então, a gente tem todo um processo de protocolo sanitário, né? Questão de lotação de animais em cada piquete, né? Ter um piquete com capim, né? Favorável para esses animais. Então, esse é um dos processos que a gente está tendo que ter mais atenção para a gente conseguir criar esses animais. E vocês têm um acompanhamento muito próximo também, tanto aí das fêmeas quanto dos bezerros, no dia a dia, bem perto mesmo, um olhar quase que 24 horas aí em cima, né? Sim, a gente tem uma ronda aqui de 24 horas, né? Então, a gente escalona os materneiros, né? Que a gente chama aqui. Então, a gente está 100% com atenção nesses animais, né? No pré-parto até o pós-parto. A gente está vendo aqui atrás a maternidade, né? Que é onde estão aqui, tem inclusive alguns bezerros. E hoje, quantos animais vocês estão trabalhando aqui na fazenda? É, atualmente a gente está com 2.180 animais entre matrizes, né? E bezerros. E cada piquete maternidade, a gente coloca 150 matrizes, né? E 150 bezerros. Qual o tempo que esses bezerros ficam aqui na maternidade? O processo aqui é o seguinte, a gente desmama esses bezerros com 60 dias, né? Então, eles ficam no período aqui da maternidade 30 dias. E após esses 30 dias, a gente começa com a mamada controlada. Que aí, no caso, a gente vai passando ele por outros currais. E vocês acompanham de perto aí todo o trato com alimentação também? É um cuidado bem rigoroso, né? Sim, sim. A gente tem a questão de leitura de coxo, né? E a gente tem o acompanhamento. A gente passa para os tratadores as quantidades exatas em questão de quantidade por animal. Então, a gente é bem vigoroso nessa questão. Obrigado, Maria Luiza, pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. E agora, para participar da nossa conversa aqui com o Pompilho, o Henrique se juntou a nós aqui. Mas, primeiro, eu quero perguntar aqui para o Pompilho. Pompilho, depois da maternidade, a gente falou ali do desafio de trazer mais bezerros, mesmo dentro do confinamento. Esse não é o único desafio, né? Dentro dessa pecuária intensiva que vocês fazem aqui na Manacá, quais outros desafios e como vocês têm driblado aí esses desafios? A maternidade, como a Maria falou, é um grande desafio para nós, de fazer vingar esses bezerros. A gente coloca como objetivo que 90% das vacas prenham deixam um bezerro no chão e eles vão vingar. A partir dali, esses bezerros passam por um crescimento bem controlado. E quando eles chegam a 300 quilos, a gente insemina. A gente leva isso para a central e faz o semi-sexado de tal forma que a gente vai conseguir em torno de 85%, 90% dos bezerros sendo fêmeas. E aí, então, a gente prossegue com esses animais prenhas. A gente faz aí duas IAs com acompanhamento de sil. E, por fim, a gente coloca o touro. Então, a ideia nossa é que os animais que, enquanto estão na fazenda, eles estão prenhas. O que nasce na fazenda, ele chega a 240 quilos com seis meses. Ele vai ser emprenhado com oito meses, quando ele está com 300 quilos. Fica, então, na fazenda, prenha numa dieta mais leve. Ali, com 17 meses, ele deixa o bezerro e vai embora com 19. Esse é o nosso objetivo. Então, é algo bastante intensificado. Aqui, esses animais que estão atrás da gente estão aí com uma média de 600 quilos e vão para abate agora no começo de junho. E como que vocês chegaram aí em todo esse cálculo de saber exatamente quanto tempo deixar em cada ciclo? Foi muita conta, muito teste? Invenção de quem? Puxa, não é invenção, não. Foi muita prática, na verdade. Eu acho que a gente não viu ninguém fazendo isso aqui no Brasil. Dessa forma tão intensificada, a gente vem fazendo lotes e fazendo tentativas e a gente sempre retroalimenta os números que a gente tem. E temos intensificado, graças a Deus está dando certo. E, Pompílio, todos esses animais no confinamento, alimentar todos eles também é um desafio, né? Por isso vocês têm um processo aqui e produzem aqui dentro da fazenda quase que mais que 90% dessa alimentação. É isso mesmo. Quando você faz uma dieta em que você produz o seu próprio alimento, faz uma grande diferença. Com certeza. E Henrique, o Pompílio falou bastante aí da importância que a dieta tem no resultado. Eu queria que você contasse para a gente como que vocês chegaram aí no resultado que a gente tem hoje aí para a dieta desses animais. A gente começa quando o bezerro nasce, né? Na maternidade, começa com a ração. É uma ração com 18% de proteína. Esses animais recebem essa ração até os 120 quilos. Depois dos 120 quilos aos 240 quilos, eles passam para outro tipo de concentrado. E após os 240 quilos, eles vão para uma dieta de crescimento. Aí essa dieta, ela não vai mais a ração. Ela vai só silagem de milho, farelo de minduinho, uréia e núcleo. E aí eles chegam até os 300 quilos. Quando esses animais emprem, é uma dieta mais leve. Porque elas estão prenhem e não pode ter excesso de gordura. E após elas parirem, elas entram em uma dieta de terminação. Aí é uma dieta um pouco mais energética, que vai até a parte de acabamento. Henrique, usando também núcleos com alta tecnologia para esse rebanho, até porque o desafio é engordar em menos tempo ainda, né? Exato, Cairo. Aqui, como o desafio é muito grande, principalmente na parte dos bisegros, que são desmamados com 60 dias, nós usamos núcleos de alta tecnologia, né? Tanto no início, como na terminação e a parte de crescimento também. E, Pompílio, você falou um pouco aqui sobre, hoje, o peso que esses animais já estão, mas qual que é a média aí de peso que vocês estão mandando para o abate? A gente já fez vários testes. A gente começou com 520 quilos. Esse próximo abate vai com uma média de 600. Muito provavelmente, o número ótimo para a fazenda é 580 quilos, porque a gente tem que ter uma combinação da quantidade de área e de volume produzido nas áreas com o peso entregue aqui. Os animais muito grandes, como esses, consomem muito mais. Com a bonificação que a gente tem, pela certificação Angus que a gente tem, 100% dos animais são certificados Angus, a gente acaba conseguindo uma melhor performance no quilo colocado dos animais menores. Mas a gente tem que entregar o que a indústria precisa. E o animal de 580 quilos, tenho certeza que vai dar o marmoreio, o acabamento que a indústria precisa. É isso que eu ia pontuar também. Vocês priorizam aí a qualidade que é o toque aqui da fazenda Manacá, né? Esse animal, segundo os especialistas, a gente tem aqui o acompanhamento do professor Chicão da USP, é que esse animal, quando faz a recria a pasto, ou a própria cria dele a pasto, ele sofre a sazonalidade da qualidade da pastagem que ele tem. E aqui não, aqui a qualidade da alimentação dele é constante. Portanto, o animal que cria seu acabamento de gordura, ele tem a condição de criar aquele marmoreio entremeado na carne, que vai dar o sabor diferenciado, que vai dar a carne macia que a gente precisa. É isso que a gente fala de qualidade premium, é uma qualidade diferenciada, porque aqui ele tem essa, sempre, desde que ele nasceu até o final, no ambiente confinado. Henrique, e todo esse desafio, o resultado está sendo cumprido, né? Sim, Caio, está sendo cumprido. Como o Pompírio disse, nós chegamos aí atingindo o peso de 580 quilos na terminação, e isso para a nuvilha é um excelente peso. Com certeza. Henrique, obrigado mais uma vez aqui por participar conosco no nosso programa de hoje. Eu agradeço, Caio. Eu fico satisfeito de estar participando mais uma vez. E também agradecer aqui a recepção do Pompírio. Muito obrigado aqui. Parabéns por todo esse trabalho. Obrigado pela parceria aí também com a Tortuga da SM. Eu estou muito contente com a Tortuga. Sempre cumpriu com o que prometeu e estou muito contente. Legenda Adriana Zanotto